Então aqui na frente do campaná de bruxes tem uma feira e vamos dar uma volta aqui, olha. Queijo, frios, frutas aqui, olha só essa aqui, olha. Queijo, frio, frio, frio. Aqui tem frios, flores, que já começa a ter comida. Aqui tem flores, vou passar aqui antes nas comidas. Queijo, frio, frio. Queijo, frio, 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 frio. E as sementes, olha, sementes. E grandes, tem cada semente que é gigante. Também frango. Tem salsicha. Batata. Batata. Tem mais flores. Bem aqui na frente do campaná. Tem mais flores. Algumas Olha que negócio de morro Eles morando lá, acho que é muito fascinante Esse é um pouco aqui da feirinha na frente do campanário de bruxes